Salve, salve, rapaziada que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu irmão, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, então roda aí a vinheta! Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês viram em... Gente, tô aqui em Recife, mano, tava em São Paulo, como vocês viram, mas agora eu tô em Recife, não fiz nada pra vocês, por quê? As meninas estavam gravando também, porque como vocês viram aqui no vídeo, a gente vai passar um tempo juntos, mano, Eu, a Gabi, o Felipe, a Juliana, o Lucas, que acabaram de chegar, inclusive, eu nem desci ainda pra falar com eles, mas eu vou agora Então é isso, ó, aqui nesse quarto vai dormir a Mila, a Juliana e a Gabi, eu acho, inclusive minhas coisas tão aqui de intruso Calma aqui, deixa eu só passar um perfumizinho aqui, rapidão, peraí, desodorante, né? Fica cheiroso, eu acabei de tomar banho, porque eu tava na piscina, então... Vou passar aqui meu perfuminho, como é que na hora do almoço eu vou descer pra almoçar e pra falar com o pessoal, porque ainda não falei com ninguém Mas é isso Antes que eu me esqueço, já bate no like se você ainda não deixou, inscreve aqui no canal E é isso, agora eu vou descer pra falar com a Juliana, com o Lucas, que eles chegaram agora Minha mãe tá dormindo ainda, porque a gente foi, tipo assim, aconteceu um probleminha, enfim, que não precisa falar aqui no vídeo Mas, além disso, eu, a Mila, a Gabi e o Felipe, porque a Juliana e o Lucas chegaram agora, né? A gente foi dormir quase 5 horas da manhã, tipo assim, quase mesmo, faltava 20 minutos E a gente ficou 2 de 11 horas, então minha mãe tá dormindo ainda, porque ela foi dormir muito mais tarde que isso Mas é isso, agora eu vou descer Ai meu Deus do céu Meu filho, como é que você tá? Tô bem Nossa, cheiroso Cara, eu sempre sonho E aí meu queridão, beleza? Só ouro? Ó, que dente branco, mano, dá um sorriso com o gás É natural Que dente bonito, mano Super natural, nossa boca Tá bonito, dente Mas enfim, tá todo mundo aqui almoçando E agora também vai almoçar, né? Porque eu sou filho de Deus e preciso comer Daqui a pouco eu venho aqui falar com vocês Ah, não, amor Eles tão falando que quando chegaram aqui em Recife Ou em Teresina, como é que fala? É, quando eu fui pro Piauí, pro Teresina É que aqui tá quente, enfim, aqui tá muito quente Eles vieram com roupa quente pra nada Vou botar mais comida aqui pra mim Porque tava muito boa É isso, agora realmente quando terminar de comer eu filmo mais pra vocês É isso porque só tô filmando ou comendo Olha aqui, ó Olha aqui o almoço Ó, tava falando mal do povo aqui Falaram já quando comecei a gravar Mas enfim, a gente vai comer lasanha hoje E uma coquinha de sempre, né? Que é de lei, lasanha com coca Com coca é perfeito Mas é isso, agora eu vou comer Ai Que delícia Ah Eita, música, música Estamos aqui, terminamos de almoçar E agora a gente vai levar o Lucas no mar No mar não, que a gente vai entrar, né? A gente só vai mostrar pra ele Eu acho que a gente não vai entrar E eu O mar tá cheio pra caramba, eu não quero me afogar Mas eu tô falando assim, meio travado Porque eu acabei de colocar o aparelho É por isso, véi Que não vai dar Só que os sulfites daqui, eu quero entrar na praia Mas é isso E amanhã a gente vai acordar mais cedo pra entrar no mar Porque a gente foi de meio dia, né? E meio dia tava muito cheio a maré Então era impossível da gente entrar Inclusive a Gabi quase que perdeu o celular dela Porque caiu no chão Olha aqui, ó Tá bem cheia E não sei, mas o mar tá estranho hoje Não sei se é impressão minha Mas... Agora a gente tá aqui contando as histórias de amor O Felipe tá falando É o primeiro dia que ele encontrou a Gabi A gente tá falando Tá falando sim Tá falando Mas enfim, é isso Confidencial Agora a gente tá aqui caminhando um pouco Pegando solzinho Voltamos aqui A gente deu uma caminhadinha O Felibinho só faz reclamar A gente corre um pouquinho E ele fica reclamando Mas você foi de matar Mas é que... Na praia, galerinha Na praia A pessoa que eu sou mais Vamos deitar aqui Nada não Vai ter que virar Agora a gente vai encontrar com as meninas Que elas estão na piscina do condomínio E é isso Voltando a falar Ignorem o jeito que eu tô falando Porque tudo é aparelho Aí fica muito ruim pra falar Tô indo lá agora A gente tá junto E vai passar, tipo assim Alguns dias No caso, muitos dias Eu queria que vocês Fossem lá no meu Instagram Sei lá Deixem assim aqui nos comentários Ideias de vídeo Que vocês querem que a gente faça Porque, tipo Todo mundo tá gravando vídeo, né Então A gente tá preso de ideia Mas enfim Olha eles ali, ó Conversando Todo mundo na piscina Menos eu, né E a Mila Pessoal, já tá todo mundo aqui Felipe Mila Gabi Juliana Lucas Sem camisa Tô filmando só o Rogério Porque senão vai dar Nem ter a doutorado E o outro vai Derrubar esse vídeo Mas agora a gente tá aqui Comendo uma pipoquinha A gente já fez brigadeiro A gente não, né A Mila e a Gabi A Juliana Porque se depender de mim Pra fazer algum brigadeiro Vai só sair Só vai queimar a cozinha Porque brigadeiro não sai Mas enfim A gente vai ver filminho também Eu acho Porque a gente toda vez Tenta ver filme E nunca tá certo É, a gente vai conversar Com a fagadeira dos outros E é isso E a gente tá tentando Madrugar hoje Pra poder ver o sol nascer Meu olho tá um pouco inchado Eu não sei o que que é Aqui, ó Eu vou colocar água morna Pra poder Melhorar Ah, sim, também tem pizza aqui Que a gente encheu Encheu? Que a gente esquentou Pessoal, o seguinte Já são 3 e meia da manhã Quer dizer, eu acho que é quase 3 e meia São 3 e 20 3 e 15 E tipo assim Todo mundo já tá dormindo Menos eu e a Mila Meu olho tá bem mais inchado agora Não sei se vocês tão vendo Mas olha a diferença Mas enfim Antes de eu dormir A gente vai acordar daqui a pouco De 4 e 40 Pra poder ver o nascer do sol Eu vou tentar rolar aqui o pessoal Pega a pasta de dente Vou mostrar pra vocês Está todo mundo dormindo na sala Porque tipo assim A gente começa a assistir coisa E só termina De madrugada Aí termina que A gente dorme Na sala mesmo Mas eu vou subir aqui Pra pegar a pasta de dente agora Vou pegar aqui a pasta Ó Vou passar um pouco só Tipo assim Eu não vou passar muita pasta Porque mano Eles tão dormindo Não dispense Deixa eu apagar aqui a luz Pronto Vou lá agora Tchau Quem é que é que é quise? Eu não vou passar pra ver Tchau 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 Pega mais pasta Vem comigo Gente, chamei a Mila pra me ajudar Porque eu vou ter que pegar mais pasta Porque eu peguei muito pouco Mas eu vou ter que pegar muita água Eu vou aproveitar que eu peguei com a pasta Pega aqui Espera aí, meu Deus Meu Deus, eu te amo Venha, meu Deus, eu vou ter que passar um minuto Eu vou ter que passar um minuto Eu vou ter que passar um minuto A Mila tá morrendo de rir A Juliana não acordou nem aqui Passa o Felipe também Ele vai ficar muito fosso Juliana, Juliana A Mila tá morrendo Ele vai ficar Ele já acordou A cara dele, que ódio Tá vendo esse daqui? Tá vendo daqui? Voltava? Esse daqui vai tudo porra Vai tudo Fio O que é que ele tá falando? Eu vou passar pasta em mim Pega esse moleque Coitado Já deu, já pronto, amor Já deu, amor Tá vendo? Tá no banheiro Muito bom dia, pessoal Acordei Mano, tipo assim Ontem vocês falaram Vocês não, né Eu falei Que a gente ia acordar De 4h40 da manhã Pra poder assistir O Nascer do Sol Só que a gente é muito burro, velho Sabe por quê? Porque, tipo assim A gente foi dormir As 4h da manhã E falou Não, beleza 4h40 a gente acorda Só que a gente não acordou Só acordou mais ou menos 1h às 11h da manhã Eu e o Lucas A gente já foi pra praia Voltou Não levei o celular Pra filmar pra vocês Porque senão, né O meu celular ia molhar Porque eu ia entrar no baile E não ia ter onde deixar Mas o pessoal tá ali embaixo Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Não Não dá pra mostrar Mas eu vou descer lá Pra mostrar pra vocês Eles tão lá embaixo Que estão em música E eu tomei banho Já entrei na piscina também Tô um pouco queimado também Porque a gente pegou um sol Enfim É isso Vou descer agora Olha aqui A Juliana tá aqui Dá oi, Juliana A Juliana tá mais Dormindo que acordada O Felipe tá ali também A Mila tá ali Fazendo a unha E o Lucas também tá aqui Não sei se eu não Pra vocês verem a Mila Mas ela tá ali Hoje, cadê tu? Ah, a Gabi também tá ali Enfim, tá todo mundo aqui Mas Respondendo a pergunta Que vocês estavam fazendo aí No Instagram Enfim, em outros redes sociais A gente não está morando junto Assim, de verdade Morando, morando A gente só veio pra cá Pra fazer uma coisa Muito legal Que por enquanto Eu não posso revelar pra vocês Mas é uma coisa Que vocês vão amar muito E a gente vai começar A fazer esses dias agora Mas a gente tá aproveitando Aqui um pouco E, enfim A gente tá se divertindo muito Mas então é isso, galera Isso é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E acompanha Sem ver se não Não precisa perder nenhum vídeo Porque essa semana Vai ter muito vídeo novo É isso, tchau Tchau Tchau